O que eu sinto que aconteceu é que os jornalistas já estavam sob a pressão de ter o máximo de tiragens possível nos jornais. Nos jornais online, essa pressão foi multiplicada, especialmente porque conseguimos ver ao minuto quantos cliques é que uma notícia estava a ter e se estava de facto a capturar a atenção das pessoas e o número de pageview suficiente para assegurar que a publicidade era mostrada. Ora, quando multiplicas uma pressão dessas por umas 10 ou 100 vezes, é claro que ou começas a publicar mais notícias para conseguir mais pageviews, ou realmente aumentas a qualidade a um nível que toda a gente vai querer ler aquilo. Qual é que era o caminho mais fácil? Era ter mais jornalistas a trabalhar, produzir mais conteúdo, mesmo que às vezes a qualidade e a extensão do conteúdo não fosse a desejável. E parece que foi isso que aconteceu. As redações dos jornais online, sob todas estas pressões, tentam juntar mais pessoas à equipa, ou não. Apoiaram-se também muito em estagiários. Pelo menos era o que me contavam alguns colegas que não eram de marketing, mas eram da série de imprensa. E com isso acabaram por caminhar até ao estado em que estamos, que não é o melhor. Voltamos ao ponto. Agora como é que reviramos o barco para não depender tanto das pageviews, para não depender tanto da publicidade?